É Natal na pizzaria Bela Capri de Limeira, com uma ambientação rústica e elegante, lembrando as cantinas italianas, a decoração natalina dá um toque especial de encanto, o que torna o jantar ainda mais aconchegante. Inaugurada em abril de 2019 em Limeira, a Bela Capri é uma franquia de sucesso há 20 anos, e o restaurante transborda bom gosto, refino e sabor, que dá água na boca todos os dias, não apenas nesta época mágica do ano. É a primeira vez que eu venho, iniciei a degustação boa. Eu gosto muito da casa, já vim algumas vezes aqui, inclusive amanhã estarei de volta com a família, é muito legal realmente, muito gostoso o ambiente, a pizza muito boa, muito bom. oferecer pizzas e massas feitas com as tradicionais receitas italianas, aliadas a um novo conceito de consumo. É um cardápio extenso, focado na qualidade. E para explicar todo este sabor, com a palavra, o chefe. A gente trabalha com todos os tipos, desde os mais tradicionais conhecidos, marguerita, portuguesa, a gente tem as diferenciais também, que são as gourmets, mussarela de búfala, presunto parma, que são queijo brilho, umas assim mais diferentes. Para conseguir fazer uma pizza em cerca de 10 minutos, mantendo o sabor gourmet do produto, a Bela Capri investe muito em treinamentos de seus colaboradores e na tecnologia dos processos. E existem ainda opções diferenciadas também à disposição, como as pizzas vegana, low carb e gourmet. O diferencial da nossa massa é que ela é bem padronizada, né? E ela é bem mais leve que as emas e pizzarias. E a empresa também investiu na tecnologia de forno e maquinário. O forno, antigamente, era forno a lenha, gerava uma maior bagunça e tal. Aí hoje, com os fornos, que ele é a gás e elétrico, ele é mais prático, mais limpo também. A gente trabalha com a linha zero lactose, né? Para quem é intolerante. E a linha sem glúten e low carb também. Para quem quer passar longe dos carboidratos, a gente tem essa opção também. Além das várias opções em pizzas, também há várias opções em vinhos. E esta é a adega totalmente climatizada da pizzaria Bela Capri de Limeira. Tem uma adega climatizada hoje num grau de 16 graus, tá? Lá eu tenho todos os tipos de vinho, da uva carmenere, uma uva xirraca, uma uva mais exótica. Tudo isso também para agradar o paladar do cliente. Para aproveitar o ambiente, a pizzaria conta com músicos, que deixam algumas noites ainda mais leves e gostosas de se aproveitarem amigos, famílias ou casal. A casa é maravilhosa, a casa é boa, o clima é bacana. Gente, é espetacular. Sincero, honestamente. Eu nunca trabalhei em um ambiente tão aconchegante, tão climático quanto esse aqui. Sincero, honestamente falando. A pizzaria Bela Capri de Limeira está instalada na Avenida Maria Busolim, número 133, endereço que é considerado o corredor gastronômico mais importante da cidade. A área construída é de 500 metros quadrados, com 130 lugares no restaurante. Além disso, os clientes têm também a opção de entrega em domicílio e retirada no balcão. Sinceramente, eu tive que sair de Salvador, Bahia, para vir achar um lugar excelente como Bela Capri, para encontrar uma pizza muito boa. Muito boa mesmo. Sincero, honestamente. Eu já passei em Minas, já passei em São Paulo, já fui em Vitória, mas eu nunca comi uma pizza tão boa quanto aqui na Bela Capri. Sincero, honestamente. Sincero, honestamente.